Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Kelvin Bróis e venho aqui em mais um vídeo para trazer para vocês aí de antemão, para quem ainda não sabe ainda, para quem não soube da notícia, que hoje foi anunciado aí o novo jogo do Fórmula 1, o Fórmula 1 2017. Foi anunciado aí um pequeno trailer, eu vou deixar aí passando aí durante o vídeo algumas partes do trailer e esse trailer foi muito animador porque traz os novos carros clássicos de volta, aquela série clássica que nós vimos aí no Fórmula 1 2013, em edições anteriores, só que aquela edição do modo clássico naquele Fórmula 1 2013, ela não agradou muito os fãs porque muitos fãs esperavam um pouco mais do modo clássico, aquele modo clássico ficou devendo também alguns carros, como por exemplo, carros que estarão presentes aí nesse novo Fórmula 1 2017, que é a McLaren MP44, pilotada aí por Alan Prost e Ayrton Senna. Temos também aí a Ferrari, a Ferrari F2002, que foi pilotada aí por Michael Schumacher e Rubens Barrichello e também temos a Williams, né? Williams FW14B, né? Aquela famosa Williams, né? Da suspensão ativa, que foi pilotada ali por Nigel Mansell, né? E Ricardo Patrese. Bom, pessoal, é... o vídeo do trailer foi um vídeo, assim, muito bonito, né? O designer dos carros estão... está muito bom, né? Ainda mais pra essa nova plataforma, né? Que é a plataforma de Playstation 4 e Xbox One, né? Se no... na plataforma da geração anterior, o jogo ficou muito bom, apesar de ficar devendo algumas coisas que não deixaram os fãs de Fórmula 1 totalmente satisfeitos, mas, é... com essa nova plataforma de hoje, atualmente, né? Acredita-se aí que esse jogo virá ainda melhor, né? Do que aquele modo clássico do Fórmula 1 2013, né? E eu trago também notícias, né? que foi passada hoje no fórum, né? No blog da Codemasters, né? E eu vou estar lendo aqui um pouco dessa notícia, porque é um texto que revela detalhes, né? Do jogo, detalhes que não foram passados, né? No trailer do jogo, né? O jogo que vai ser lançado aí no dia 25 de agosto, né? Desse ano. Então, eu vou ler aqui pra vocês a notícia, né? Peço que vocês prestem bastante atenção, porque são notícias aí muito importantes aí e acredito que vai agradar muitos aí de vocês, beleza? Vamos lá, aqui no blog aqui da Codemasters, fala o seguinte, hoje estamos muito felizes em anunciar o F1 2017 para o mundo. Também estamos muito felizes em dizer que F1 2017, né? O videogame oficial da Fórmula 1 World Championship incluirá o retorno de carros clássicos da Fórmula 1, bem como um modo de carreira ainda mais aprofundado. Olha só, galera, um modo carreira ainda mais aprofundado. Se vocês gostaram aí, né? Do modo carreira do F1 2016, podem aí ficar bem ansiosos, porque o modo carreira do F1 2017 aí pretende vir ainda mais profundo. Continuando aqui o texto, bom, vários aprimoramentos para vários jogadores e um novo modo Championship, né? Podemos dizer que F1 2017, será lançado no sistema de entretenimento de computador, Playstation 4, Xbox One e Windows PC em todo o mundo em dia 25 de agosto de 2017. Bom, aqui um pouco mais à frente, fala, um pouco mais à frente da notícia, fala, né? O blog aqui fala sobre os jogadores, né? Os fãs da Fórmula 1 e os fãs da franquia também da Codemasters, né? Que eles lançaram aí o trailer com três carros que vão ser os carros característicos aí, desse novo jogo, né? Que é a McLaren MP44, a Williams FW14B e a Ferrari F2002, né? E aí fala o seguinte, estes não são todos os carros clássicos que nós temos na loja para você, embora e nós estaremos revelando mais deles a você nas semanas de vinda, ou seja, não é todos os carros, né? Eu vi ali no trailer que é mostrado ali uma Ferrari clássica também, lembra muito a Ferrari pilotada pelo Nick Lauda, né? Então, não são, não são todos os carros que foram apresentados nesse vídeo, ainda não são todos, vão vir muito mais carros aí, né? E isso é muito bom, né? Isso é uma notícia, assim, que deixa a gente muito na expectativa, né? E aqui fala um pouco sobre a entrevista também do diretor do jogo, né? O Paul Jill, né? E o diretor criativo que é o Lee Matter, né? Bom, aqui eles falam um pouco sobre o jogo, eu vou ler pra vocês aqui, diz o seguinte, depois de um ano extremamente bem sucedido, com o altamente aclamado F1 2016, estamos encantados de anunciar F1 2017 e reintroduzir carros clássicos do Fórmula 1 de volta para a série, disse Paul Jill, diretor de jogo aqui na Codemasters. Os carros clássicos foram incrivelmente bem recebidos quando os incluímos no F1 2013 e no F1 2017 estão de volta e melhor do que nunca. Com tantos carros grandes para escolher, era difícil decidir sobre os 12 finais, mas estamos encantados com a nossa seleção de alguns dos mais bem sucedidos e icônicos favoritos dos fãs dos últimos 30 anos. Pela primeira vez, a F1 2017 integra a experiência clássica, olha só galera, essa é uma notícia muito importante sobre o modo carreira aí pra quem curte jogar o modo carreira. Pela primeira vez, o F1 2017 integra a experiência clássica no modo de carreira principal, disse aí Lee Meryl, diretor aí de criação da Codemasters. Como parte de sua carreira, você será convidado a competir nos dias atuais, eventos de convite nos diferentes carros de F1 clássico ao longo da da temporada. Também estamos adicionando a variedade no F1 2017 com a inclusão de 4 Lions de circuitos alternativos, assim como vários novos tipos de jogabilidade. Os carros clássicos também estarão disponíveis para jogar em uma série de outros modos de jogos, incluindo como modos multijogador online e a tomada de tempo. Depois de ver os fantásticos designers de carros novos, com os recordes de recordes de recordes para combinar, a temporada de 2017 viu um grande número de mudanças no esporte. Com o grande prêmio da Espanha logo atrás, é seguro dizer que as corridas iniciais da temporada foram absolutamente emocionantes, emocionantes, como Lewis Hamilton da Mercedes e Sebastian Vettel da Scuderia Ferrari no topo do campeonato. E a Red Bull de Max Verstappen continua a excitar os fãs ao redor do mundo. Nós também temos outro prêmio para você. Olha só galera, essa é uma notícia que vai deixar vocês bem antenados, bem ansiosos para vocês adquirirem o mais rápido possível o F1 2017. Olha só, se você encomendar ou comprar, se você fizer uma pré-encomenda do jogo F1 2017, você terá acesso exclusivo ao icônico McLaren MP44 de 1988, como parte do F1 2017, numa edição especial. Olha só galera, que bacana. Então se você adquirir o F1 2017 na pré-venda, vai vir a grande McLaren do lendário Ayrton Senna de brinde, vai vir aí numa edição especial. A melhor parte é que você pode pré-encomendar na Steam, ou seja, o jogo para quem joga aí, jogadores de PC, o jogo já está disponível, a pré-venda já está disponível na Steam. Isso é muito, muito bacana galera. O texto se encerra por aqui no blog da Codemaster, né? Mas a McLaren, né? A McLaren MP44, ela vai vir junto, né? No jogo, na pré-venda, né? E para quem for comprar o jogo depois, né? No caso, a McLaren, ela fica à parte, né? Ela fica numa DLC para você adquirir, né? E assim, é muito bacana ver que a Codemasters, ela dessa vez parece estar acertando a mão em cheio, né? Porque não só trouxe os carros clássicos como fez no F1 2013, né? Mas também eles vão introduzir, né? Esses carros juntamente com o seu modo de carreira atual, né? Ou seja, você vai estar ali na sua temporada, né? Durante a sua temporada ali correndo e vai ser convidado, né? Praticamente foi isso que deu a entender que você vai seguir o seu modo carreira e durante a temporada você vai ser convidado a participar de eventos, né? Com carros clássicos, né? Além de poder jogar eles na tomada de tempo e ainda competir no modo online, né? Isso é muito bacana aí, não só para a FBAV, né? Que realiza aí campeonatos online, mas para a galera aí que participa de outras ligas, né? Fazer aí uma temporada aí, uma liga de carros clássicos, isso vai ser muito legal. E um outro detalhe também que eu deixei passar batido é que o número de carros clássicos que serão no jogo serão no total de 12 carros clássicos, né? Isso é muito bacana. Seria legal se a Codemasters, ela desse a opção da gente personalizar a nossa pintura nos carros clássicos, isso seria muito legal, né? Muito legal mesmo, mas são notícias assim que nos deixam muito, muito, muito ansiosos, né? Isso é muito legal. Eu, particularmente, estou muito ansioso pelo lançamento do jogo, para adquirir aí o jogo aí na pré-venda, não vejo a hora de estar disponível aí, né? Tanto na Xbox Live quanto na PlayStation Network, né? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, né? Falando um pouquinho aí sobre o jogo, né? F1 2017, além do modo clássico, né? Alguns detalhes aí que vão vir, né? Que vão estar presentes aí no jogo, né? Como o modo carreira aí mais aprofundado, né? E também aí o modo clássico, né? Que estará aí, né? Linculado com o modo carreira, né? Isso é muito, muito legal. E a gente espera também que a Codemasters não só acerte a mão no conteúdo do jogo, mas que também traga um jogo com uma física bem mais realista, né? Com um motor gráfico bem melhorado, né? Bem, bem melhor assim, do que foi F1 2016, do que foi F1 2015, né? Temos exemplos aí de jogos aí como o Forza, Project Cars, né? Jogos aí que tem um motor gráfico muito bom, né? Esperamos que o F1 2016 não fique pra trás. Bom, em questão de conteúdo, acredito que o F1 2017 não vai deixar a desejar. Esperamos que eles finalizem, né? Com um bom trabalho, né? E que a gente possa receber aí o jogo aí de uma forma aí esplêndida. E esse F1 tem tudo pra ser o melhor F1 aí de todos os tempos. Essa daí é só uma das primeiras notícias, né? Lembrando que a Codemasters vai lançar as novidades, outras novidades aí do jogo nas próximas semanas, né? Lembrando aí que o lançamento do jogo tá marcado aí pro dia 25 de agosto, né? Esse é um ponto, assim, que eu acho um pouco chato, né? Ter que esperar tanto assim pelo jogo, né? Mas acredito que vai valer a pena, sim, com certeza vai valer a pena esperar por essa data, né? E que a gente possa aí desfrutar aí de mais um belo jogo aí de F1. F1. Então foi isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Qualquer notícia nova aí que sair, eu vou tá lançando aí. Vou tá trazendo aqui em primeira mão pra vocês. Então é isso aí, pessoal. Um abraço pra vocês aí e até o próximo vídeo.